Coloque em meu caixão 40 litros de trem E uma grade de cerveja e um punhado de mulher Eu quero ser enterrado lá no meio do cabaré Eu quero ser enterrado lá no meio do cabaré Eu quero ser enterrado lá no meio do cabaré Eu quero ser enterrado lá no meio do cabaré Fala com o amigo barão que bebe, bebe todo dia Bebe quente, bebe fria, bebe frio e esquentar Começa a se apaixonar, bebe outra pra esquecer Começa a perceber que a cachaça vai pegar E se vai se levantar, nem a conta quer pagar Eu quero ser enterrado lá no meio do cabaré